Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. A gente tem um dia de queda para a soja lá em Chicago, mas uma queda pouco significativa de 8 pontos no máximo nos principais vencimentos, 8 ou 9 pontos. A gente quer entender o que aconteceu, principalmente porque ontem o mercado esboçou uma reação importante, altas de quase 50 pontos nos principais vencimentos. E hoje teve essa pressãozinha. Será que mudou no mercado? Será que tem alguma notícia nova? Será que tem algum fundamento preponderando aí? Vamos perguntar para quem entende, vamos conversar com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Hoje o Vlamir não está em Curitiba, não. O Vlamir está lá na Bahia. É isso, Vlamir? Seja bem-vindo, meu cara. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Exatamente, Alex. Agora, nesse momento, estamos aqui em Barreiras. Tivemos aí no Eduardo Magalhães, agora estamos em Barreiras aqui, já partindo para Curitiba novamente. Muito bem. Vlamir, o que aconteceu com o mercado hoje? Parecia que ia dar uma animada. O pregão de ontem foi até bastante animado para os presos. Voltamos aí para os patamares dos US$14 por bushel. E hoje deu uma escorregada, Vlamir? Olha, Alex, ontem o mercado acabou subindo mais do que era esperado, né? Se a gente olhar ontem o milho, ele subiu, mas subiu um degrau. E a soja acabou subindo 3 ontem, né? Ela foi lá quase 60 pontos de alta nos melhores momentos, fechou de 40, 50. Então, ontem foi uma alta bem expressiva. E hoje o mercado acabou fazendo um pouco de realização de lucro técnico e pegando carona em algumas notícias aí da questão política, né? Até os argumentos de alguns investidores foi desse ataque de Israel sobre a parte de Gaza acabou atrapalhando os mercados aí pela manhã. E a soja foi pressionada. E agora, tarde, depois de ter trabalhado aí 20 e poucos de baixa, agora vai fechando aí com 6 a 10 pontos, um pouco mais calma de baixa, basicamente, já. Mas com um viés aí de voltar na semana que vem com um apelo positivo, né? Porque o fechamento em baixa não nos diz que é um fechamento baixista. Ele ficou apenas num dia de baixo porque não deu tempo de recuperar tudo no mesmo pregão. Então, é um mercado que dá bons sinais aí pra semana que vem, né? Porque os fatores fundamentais não mudaram, né? Continua chovendo no molhado nos Estados Unidos, tá chovendo nas regiões que estão bem. As regiões que estão faltando chuva, tá com pouca chuva e tá calor. O estado de Iowa hoje elétrica 39 graus lá em Iowa e sem indicativo de chuvas. Pouca chuva ou pancada de 5 milímetros, 10 milímetros. Então, a safra americana, ela tá evoluindo numa condição que já tem perdas. E vamos ver aí como é que vai evoluir nessas próximas duas semanas ainda que são definidas. Bem decisivas aí pra o potencial produtivo das lavouras. Mas os fundamentos continuam positivos, Alex. Pra dar esse suporte aí de 14 dólares, se necessitou. E trabalhar 14, 14,5, alguns meses aí até um pouco mais. Pra ser viável pros dois lados, né? Ser viável pra China comprar, que ela tem comprado, atua na semana. Ser viável pro pessoal vender com margem, tanto americano como brasileiro. E tem um entrave, continua entravado ainda a questão da Argentina, né? A Argentina, como a maior exportadora mundial de farelo, ela tá numa dúvida gigante, né? O governo propôs aí que o produtor venda o grão aí na exportação pra fazer fluxo de dinheiro aí, pra entrar no mercado argentino. Isso acabaria trazendo mais pressão sobre farelo, como teve aí na semana. Porque vendendo mais grão, vai ter menos farelo no inferno global. E o farelo tem ajudado. Eu falei sobre os 5%. O farelo tem ajudado bastante aí a soja. E daí, então, o que você tá dizendo é que a gente pode ver o mercado se recuperando, Vlamir, na semana que vem? Os fundamentos devem voltar aí ao mercado, é isso? Olha, eu acho que os fatores políticos praticamente perderam força, né? Porque nós começamos a semana com a notícia lá da presidenta da Câmara dos Deputados Americanos, da Nancy, lá em Taiwan, que ela foi provocar, os chineses, ela foi provocar a onça lá com a varinha curtinha, né? Então, os mercados ficaram abalados, né? Isso já passou também. Os chineses já fizeram todas as manobras, reclamaram. E isso provavelmente vai ficar, acabar sendo um fator aí que vai ser positivo no médio e longo prazo prazo pra gente vender mais pra China. E depois o mercado tentou se recuperar. Ontem recuperou bem, né? Ontem já tinha passado já esse efeito, a Nancy Pelosi lá e já também não tá dando muita importância também a guerra da Ucrânia, que também já perdeu força. Então, parece que o mundo tá abandonando a Ucrânia, só os ucranianos que não verem isso. E agora o mercado voltando aos fundamentos, né? Ainda tem umas duas semanas importantes aí pra definir aí a safra americana nessa fase aí que precisa de umidade e temperatura e ainda com problemas por lá, né, Alex? Então, acho que a semana que vem tem argumento pra trabalhar com leve apelo positivo. Vlamir, como é que você tá vendo essa volta da China às compras aí? A gente tem que encarar como oportunidade ou como necessidade? Olha, Alex, no primeiro semestre a China importou menos do que eles precisavam. Agora ela tem que importar um pouco mais. Então, tem o fator necessidade, tem a volta do porto de... Aliás, os portos chineses, em geral, estarem mais liberados, né? Então, isso acaba dando condição de os navios fluírem melhor, não ficar muito tempo parado pra descarregar. Então, eu acho que é necessidade e oportunidade. Porque soja aí abaixo de 14 dólares pra ele é interessante, né? Porque ela fica barata pra eles comprar. E aí, a margem de operação da indústria chinesa é uma margem positiva. E quando o mercado avança acima de 14,5 dólares, com o prêmio de 200, que estaria aqui no Brasil, já começa a estrangular a margem. Então, eles estão aproveitando os momentos de baixa, né, pra comprar. Só que aqui, pra nós, o que importa é o seu produtor é o real lá no porto, né? Então, deu oportunidade de vender melhor em reais e ele acabou negociando um pouco mais essa semana, né? O pessoal ficou com medo também das cotações aí, né? O tempo vai passando e o produtor tá vendo que aqueles níveis históricos que nós fizemos lá em março e abril, ele já tá longe, né? Provavelmente não volta mais. A gente vê o negócio de que tamanho aí acontecer aí no Brasil, Lami. Os preços voltaram um pouco mais. Olha, Alex, os preços hoje aí na faixa 192, 193 com setembro e inúmero. Teve negócio de entrega a agosto agora, a soja de recebimento em janeiro a 198. Há indicativos que até acima de 198 teve pra pagamento final de janeiro. Vários estilos de negócio, né? O produtor, por ser dinheiro curto, ele venda no curto prazo aí para recebimento na faixa de 191, 191,50 dos portos. Então, o pessoal aproveitando e fazendo posições, porque ele já viu também na semana aí na segunda-feira e terça-feira, o mercado caiu abaixo de 190, o comprador falava em 188, 187. E agora, quando ele viu que devem ser recuperadas, ó, vamos fazer, né? Tem muita gente com medo, né? Que a semana que vem, no relatório de oferta, manda do USDA. O USDA, como conservador, ele mantém a safra de 122,6 milhões de toneladas. E isso seria um, nesse momento agora, de definição da potencial produtivo da safra americana, seria um fator aí que era um banho de água, seria um banho de água fria, né? Porque a realidade é a que tem perda nos Estados Unidos, mas se o USDA não começar a mostrar isso como uma realidade dos números, ele acaba não ajudando. E aí vai depender muito daí pra frente do que a China apresenta em comprar, né? Como a China tem comprado pouco nos Estados Unidos, ela só está abeliscando, né? Hoje ela comprou dois navios nos Estados Unidos. Isso não é volume, né? Pra China que, normalmente, nesse período do ano, estaria comprando muita soja, né? Seriam milhares de toneladas a mais do que está comprando. Então, ainda está lento esse negócio de vida. Ô, Vlamir, e essa reação nos preços em reais aqui? Eu estou vendo o dólar, o dólar caiu hoje, está se aproximando de novo dos 5, né? Hoje fechou a 5, fechou não, está trabalhando nesse momento a 5,17. E Chicago em queda também vem dos prêmios, então? Tem uma correção nos prêmios por aqui? Teve uma correção, Alex. Os prêmios estavam na parte do 220, aí o prêmio de setembro, e ele saltou pra 250, 260, teve o indicativo de negócio de prêmio também. Então, acabou melhorando, né? Você vê que Chicago entrega 8, 10 pontos, mas o prêmio sobe 30, ele acaba compensando positivamente, aí mesmo que o dólar em queda acabou compensando, né? Nos momentos do negócio aí, dos negócios aí, por volta de duas horas, quando teve o movimento, o mercado compensado pelos prêmios melhorados. Mas essa alta do prêmio tem mais a ver com essa demanda chinesa, ou tem mais a ver com uma restrição de oferta do Brasil? Não, a demanda chinesa é boa, né? A presença do comprador acabou puxando, né? Porque o que realmente faz o prêmio é a maior presença de comprador. Não é só não ter vendedor, é ter comprador, né? O comprador é que acaba comandando as cotações. Perfeito. Muito bem, então vamos ver como é que vai se comportar semana que vem, mas as indicações são positivas aí, principalmente por conta dos fundamentos. Semana que vem tem relatório do USA também, né, Vlamir? Exatamente, ela é semana que vem, é semana de muita informação, né? Relatório do URUS, relatório de qualidade de lavoura na segunda-feira, vamos ver que URUS dá pra gente, que mantém ou reduz, e depois vem o relatório da oferta de demanda, e aí tem China, talvez comprando mais, né? É provável que a China, semana que vem, volte a comprar, porque eles precisam comprar bons volumes ainda de soja, né? Para não deixar, né, o ano vai passar rápido, e como o ano novo lunar chinês é em janeiro, eles vão ter que comprar muito mais cedo esse ano, né, para não precisar estar atuando no começo do ano, né? Muito bem, então tem uma China com necessidade de compra também para voltar ao mercado aí, certo? Exatamente, e a oportunidade que vai dar é para a gente negociar a soja, né? Hoje nós temos aí, provavelmente, umas 37 milhões e meio de toneladas de soja se negociar, que é muita soja, né, para atender esse final de ano, porque o Brasil vai demandar até a nova safra em uns 17 milhões, então nós temos 20 milhões aí para negociar na base da exportação, na exportação do grão, na exportação do farelo, nessa linha aí, né, né? É, pois é, então precisamos ficar atentos às oportunidades aí, não perder essas oportunidades para não acabar ficando com soja na mão aí, né, Vlamir? Exatamente. Muito bom. Vlamir, bom retorno para você, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente, volte sempre. É isso aí, Alex, obrigado pelo convite e bom final de semana a todos aí, um abraço. Valeu, abraço para você. Está aí, Vlamir Brandaliz, aqui com a gente, notícias agrícolas, trazendo as informações do mercado, um mercado que acabou encerrando no vermelho, mais melhor do que começou, enfim, a questão da aversão ao risco do início do pregão acabou sendo minimizada e, de alguma forma, a pressão diminuiu, mas o Vlamir acredita que, para a próxima semana, a gente já tenha aí um outro cenário, principalmente com a soja voltando aos fundamentos. Entre os fundamentos principais, a perda do potencial produtivo lá nos Estados Unidos, que deve ser retratado aí já pelo relatório do USA da semana que vem e também a China voltando às compras. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver? Para setembro, 14 dólares e 63 centos por bus, setembro conseguiu reverter aí o dia negativo, acabou fechando com alta de dois pontinhos. O novembro caiu 9 pontos, fechou a 14 dólares e 8 centos por bus, o janeiro, 14 dólares e 17 centos por bus, uma queda de 8 pontos e meio, mesma queda para março de 23, que fechou a 14 dólares e 17 também. Igualzinho, janeiro e março, parecido aí no fechamento. Vamos ver o milho. O milho conseguiu fechar de forma positiva, setembro, por exemplo, subiu 8 pontos, a 6 dólares e 10 centos por bus, o dezembro, 6 e 10, subindo 3 pontos mais 75, a mesma alta para março, que fechou a 6 e 18, maio também, com a mesma alta de 3 pontos mais 75, fechando a 6 dólares e 22 centos por bus. E para finalizar o trigo, trigo no vermelho, setembro, 7 dólares e 75 centos por bus, perdeu quase 7 pontos, mesma perda para dezembro, que fechou a 7 dólares e 95 centos por bus, para março, 8 dólares e 14 centos por bus, 6 e meio de queda, e o maio, 8 dólares e 26 centos por bus, 4 e meio de perda, são os números do trigo lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.